... para a votação de 2022, é uma urna ainda mais preparada, mais resistente a ataques e realmente mais próximo do ideal de urna que nós temos. A inspeção foi realizada na sede do TRE. 9.209 urnas eletrônicas foram fiscalizadas. Nós temos um parque de aproximadamente 7 mil urnas e chegaram agora, o novo modelo de urna eletrônica chegou, o modelo 2020, chegaram aproximadamente 3.400 para compor o restante do parque. O processo de análise inicia no ano anterior à eleição. O Tribunal Superior Eleitoral realiza um chamamento para fazer o teste público de segurança. Esse teste público visa auditar todos os sistemas eleitorais que vão efetivamente participar.